Outro crime de violência contra a mulher foi registrado no vale do Jequitionha. Militares prenderam o homem pela tentativa de feminicídio. Uma arma de fogo foi apreendida e o caso aconteceu em Araçuaí. É o Fão Antônio que vai trazer essa informação, que é um outro caso, mas o assunto é sempre repetido, violência contra a mulher, né Fão Antônio? O Nicomedes e também o histórico é aquele sempre mesmo. O ex-companheiro inconformado com o fim do relacionamento tenta reatar o relacionamento com a mulher, aí ele tenta de todas as formas aquela coação psicológica e aí quando ele vê que não dá certo, aí ele utiliza o quê? A arma de fogo, a espingarda, a emboscada, a forma traiçoeira. Ele esperou que a ex-companheira dele desembarcasse do ônibus na comunidade de Ingeiro, Chinô, que é uma comunidade da zona rural, um distrito de Araçuaí. Quando ela desembarcou, ele tentou conversar com ela, novamente ela resistiu e aí o que ele fez? Efeito a um disparo de arma de fogo que atingiu o antebraço, a coxa, o joelho. A mulher foi socorrida por uma equipe do SAMU internada no Hospital São Vicente de Paulo, no centro de Araçuaí. Infelizmente, não corre risco de morrer, Nicomedes, mas o ferimento agrava ainda mais o emocional dessa vítima de violência. Aí o cidadão fugiu. Fugiu e achou que iria se esconder, ficar escondido. Mas a polícia militar, e me chamou a atenção aí, que o comandante do 70º Batalhão, o Major Kleber, juntamente com o Tenente Danilo e mais um militar, eles estavam em diligência na zona rural e aí foram empenhados e foi lá. Você acha que o comandante fica só na sala para comandar? Não, Nicomedes. Ele participou lá, o Major Kleber, participou pessoalmente da prisão desse suspeito, apreendeu arma de fogo. Aí o Tenente Danilo vai dar detalhes a respeito da versão do cidadão para atirar contra esse companheiro. No local, as equipes depararam com uma pessoa, uma mulher com intenso sangramento aí na região da perna e do braço, e segundo ela, teria sido atingida por um disparo de arma de fogo, aí, cuja autoria seria de um rapaz que ela teria um relacionamento amoroso. As guarnições efetuaram o rastreamento, tendo sido o autor localizado aí próximo à Fazenda Gravatar, aí nas proximidades do local do crime. A ocasião é que ele foi abordado e preso. As equipes também conseguiram localizar uma espingarda, tipo polveira, que foi utilizada aí na prática do crime. A equipe do SAMU compareceu ao local, tendo socorrido a vítima aí para o hospital, na cidade de Araçuaí, e o autor foi preso e conduzido aí para a delegacia de polícia civil, na cidade de Pedra Azul, onde permanece aí à disposição da autoridade polícia judiciária. Bom, Nicomedes, aí agora, esse cidadão ainda vai ter uma outra oportunidade para que ele possa se redimir do seu erro. Aí ele vai falar, segundo consta no relatório da polícia, ele alegou que ingeriu bebida alcoólica, que fez uso da arma de fogo, mas foi por descuido, ele descuidou e puxou o gatilho da espingarda polveira. E aí, Nicomedes, você como especialista em armamento, você sabe que uma espingarda polveira, o quanto, por mais que ela esteja lubrificada em condições de uso, o quanto pode ser acidental ou não um disparo dessa arma, mas ele ainda vai ter, ainda, desconsiderando tudo isso, conforme preconiza lá a apuração do caso, em se considerando que ele queira demonstrar arrependimento, ele vai ter a oportunidade de participar do programa de ressocialização, tomara que seja esse o entendimento, que foi montado na comarca de Araçói, pelo juiz Jorge Arbex, para, justamente, essa questão de maridos violentos ou em conflito com a lei, ou em desajuste com a lei, para ele poder pensar e repensar no que ele fez e que isso sirva de lição, para que outros companheiros não façam isso com as mulheres. E depois ter problema com a justiça, complicado, hein, Nicoméritos? É, e já que aconteceu o erro, né, Fantônio? Agora é procurar o juiz lá, esse amparo, essa espécie de curso, né, de reciclagem aí, para poder recomeçar a vida de forma pacífica.